M 2016, prova objetiva, terceira questão, parte de matemática. Sabendo-se que M e N são inteiros positivos, tais que 3 elevado a M mais 14.400 é igual a N², determine o resto da divisão de M mais N por 5. Observamos que 14.400 é 120², isso é fácil perceber. Então, está aqui positivo, a gente joga para o outro lado, vai com sinal negativo, de maneira que observamos aqui uma diferença de quadrados, a gente pode fatorar. Fica N menos 120, que multiplica N mais 120. Como do lado esquerdo temos uma potência de 3, naturalmente, podemos perceber que esses dois fatores devem ser ambos potências de 3. Mais do que isso, como N é positivo, observamos que aqui devemos ter uma potência de 3 maior do que 120. Mais até maior do que 240, sabe por quê? Bom, esse fator é positivo. Como o resultado tem que ser positivo, é claro, esse aqui também tem que ser positivo. Então, N é maior do que 120. Se N é maior do que 120, o resultado aqui, dessa soma, é maior do que 240. Então, a gente tem até a ideia. Poxa, será que aqui não é 243, que é 3 elevado a 5? Para que aqui seja 243, o N tem que ser 123. Se o N for 123, aqui a soma dá 243, e aqui a subtração, 123 menos 120 dá 3. São duas potências de 3 e a relação pode se verificar. Mas aí você fica pensando, será que esse é o único número que se adequa aqui à situação? Se você pensar um pouco, qual seria a próxima potência de 3? Maior do que 243 seria 729. Então, nesse caso, o N teria que ser quanto? 609, certo? 609 mais 120 dá 729. Só que se eu fizer 609 menos 120, não vai dar uma potência de 3. E se você vai aumentando as possibilidades para esse fator, fica pior. Por exemplo, se você pegar 3 elevado a 7, será que aqui poderia ser 3 elevado a 7? Se aqui fosse 3 elevado a 7, então o N teria que ser o quê? 120 a menos que esse cara. Ia dar 2 mil e tanto. Certo? Só que aí, se o N fosse 2 mil e tanto, você tirasse 120, claro que não ia dar 729 e muito menos uma das outras potências. Isso acontece porque de uma potência para a outra, nós vamos tendo resultados cada vez maiores. É por isso que se fala em crescimento exponencial, não é por aí. Então, percebemos que o único valor que satisfaz a relação é quando o N é igual a 123. Nesse caso, essa potência que aparece aqui seria 3 elevado a 5 e essa potência que aparece aqui seria 3 elevado a 1. 3 elevado a 5, 3 elevado a 1, multiplicado é 3 elevado a 6. Daí, a gente conclui que o M é 6. Então, se o N é 123 e o M é 6, a soma é 129. 129, quando você divide por 5, deixa o resto 4, porque 129 é 4 a mais do que 125, que é o múltiplo de 5. Então, o resto, na divisão de M mais N por 5, o resto é 4. O item correto é o item E. Se você gostou desse vídeo, peço que você clique em gostei. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!